Aposentados e pensionistas receberão 960 mil em atrasados do INSS. Veja se seu nome está na lista. Fala galera, estamos aqui mais uma vez no canal Mano é o Mano, trazendo informação para você. E nesse vídeo vamos falar dessa notícia aqui que foi publicada no Diário Oficial. Ela foi... é uma portaria que foi publicada na quinta-feira do dia 20, quinta-feira passada. Ela foi publicada no Diário Oficial, dizendo que o governo define o reajuste de benefícios e contribuição para a aposentadoria. Então você que é aposentado, pensionista do INSS, você que não é aposentado, não é pensionista, mas tem uma mãe, tem pai, tem tios, tias, tem parente que é aposentado. Então, pegue essa informação e mande para as pessoas, para essas pessoas. Mande pelo WhatsApp, pode mandar o link, onde eu vou deixar aqui, nesse vídeo eu vou deixar o link do... A informação foi no InfoMoney, né? Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar tudo, beleza? Então, me chamo Manuel, vamos... com mais detalhes dessa informação aqui, né? O Conselho da Justiça Federal, CNF, comunicou nesta quinta-feira que a liberação do lote mensal de atrasados do INSS, os recursos serão destinados a 63 mil beneficiários, que obtiveram ganhos de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de aposentadoria, pensão ou benefícios, outros benefícios. Então, você, você mesmo, que deu entrada com advogado, mesmo sem advogado, deu entrada para revisão, né? Da sua aposentadoria, enfim... Então, saiu agora, essa semana, resultados e a lista de... E das pessoas que foram, não contempladas, mas que foram, como eu posso dizer, que ganhou a causa, né? Então, no link que eu vou deixar aqui, pode ir, vai acessar a lista para ver se seu nome está nessa lista. Para começar, 2022, com dinheiro no bolso. Vamos dar só uma lida aqui, né? Trazendo essa matéria na íntegra, e diz o seguinte, segundo o CNJ, né? Que é o Conselho de Justiça Federal, 50.518 processos foram contemplados. É equivalente a 960 milhões em atrasados, que foram pagos aos tribunais regionais federais. O valor liberado vai quitar a RPVS, requisição de pequeno valor, referente ao mês de dezembro de 2021. Tem direito a um RPV, a ação já concluída, com pagamento definido pela Justiça, e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos. Ou seja, 66 mil em 2021. Então, gostou da informação? Foi útil? Vamos para mais detalhes aqui. Então, você já fique atento aí, para não deixar esse dinheiro voltar para o governo, para os cofres públicos, né? Então, saiu por região, né? O quanto será pago. E o TRF, da primeira região, né? Que tem o Distrito Federal como jurisdição. Aí tem o Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, Amazônia, Acre, Roraima, entre outros, né? Eu vou deixar esse link aqui. Você vai consultar onde é de sua região. Se você é de Manaus, se você é da Bahia, se você é de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Rio Grande do Sul, vai estar aqui, né? Então, vai estar por região, né? Essa região 1, que é a que eu citei aí, que é Bahia, entre outros, o valor geral foi de R$ 518.771.946,84. Previdenciários assistenciais, R$ 429.144,94. 20.689 processos, com 24.074 beneficiários, né? Então, você que entrou com o processo, você que é aposentado, pensionista, fique atento, né? Porque você pode ter uma grana aí na conta, né? Para receber e não sabe, pode passar batido. Beleza? Vamos de mais informações aqui, para finalizar o vídeo. Tem as restrições aqui. Aqui, o governo defende reajuste de benefício e contribuição para aposentadoria. Essa é a Unidiário Oficial da União, né? Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência. Foi o que eu já passei aqui. Vamos lá, né? Entre... Enfim, né? Então, essa é a informação que eu queria trazer. Para vocês, já trouxe, já está aqui, está aqui no vídeo, né? Então, vá aqui no link, na descrição do vídeo. Você vai acessar, vai ver todas as informações. E já aproveitar e dizer que tem outros links também, de loja, a loja online. Vai lá e confira, né? Nossas lojas online, de produtos, cursos que tem aqui, que eu vendo, cursos imperdíveis. Beleza? Então, eu conto com o seu apoio, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento. Se você não é inscrito no canal ainda, corra aí, se inscreva, beleza? Ative o sininho das notificações, ajuda demais o nosso canal, beleza? Tamo junto e segue aí para mais informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.